A festa da cidadania completou 100 edições e tinha que ser especial. Foi em comemoração ao aniversário de Nerópolis, essa senhorinha que completou 71 anos. Nerópolis já adotou, não fica mais sem o balanço geral. E traz essa festa maravilhosa, traz prêmios, traz esperança, traz qualidade de vida para esse cidadão também. A gente poder levar cidadania, levar entretenimento, levar serviços para essa população maravilhosa é realmente de enverdecer qualquer um. Na estrutura montada no Lago Municipal, muita gente aproveitou os serviços feitos de graça no balanço geral nos bairros. É um evento muito bom para trazer as crianças para se divertir. E por todos os lados tinha alguém sendo atendido. O pessoal da prefeitura ficou com os serviços ligados à saúde. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social fez a emissão do passaporte do idoso para quem tem acima de 60 anos. E para os bichos de estimação, tratamento VIP com o pessoal do projeto Anjos Peludos. Nós estamos junto com o balanço geral nos bairros desde 2015, levando orientação veterinária gratuita para a população, difundindo ainda mais a cultura da castração como a única solução para o abandono de animais na cidade. A criançada também teve espaço nessa festa. O pessoal da faculdade, fã padrão, montou uma brinquedoteca. Também deu orientações jurídicas e no cantinho da beleza, deu um look no visual dos convidados. Tudo ficou por conta dos professores e alunos da faculdade. No estande dos Correios, muita informação sobre o processo de emissão do CPF e também entrada no DPVAT. Maravilhoso, foi uma coisa espetacular. É um evento grandioso para a nossa cidade. Ter o balanço geral aqui é um privilégio. E nessa edição especial, o pessoal da Boa Forma e Tectron não ficaram de fora. Empresas que apoiam esse projeto de cidadania. Muito gratificante para a marca, a gente está sempre desenvolvendo esse contato direto com o público, porque isso cria novas oportunidades. A gente está sempre inovando nossos produtos, porque esse contato direto, às vezes o cliente mesmo passa uma ideia para a gente. Isso é crescimento para a empresa. Mais uma vez uma edição de sucesso. É um prazer para nós manter a segurança e a limpeza do local. E um projeto chamou a atenção dos convidados. O programa Última Pedra vem resgatando moradores de rua e viciados em drogas. Aqui nós aproveitamos para orientar as pessoas e indicar também para o tratamento que a gente realiza. E por todos os lados, encontramos pessoas acreditando na sorte. E para participar do grande sorteio, os cupons eram preenchidos ali mesmo, num lugar apertado antes de ir para a urna. Todos de olho no presentão da construção da irmã Soares. Material de construção. Estou precisando de uma reforma, meu amigo. E um ano de compras grátis no supermercado Estático. E eu quero ganhar um ano de supermercado. E quando Aloares Ferreira subiu no palco, a diversão começou para valer. Ele teve a companhia da banda gospel Casa Worship. Nas duplas Vinícius e Venâncio. Fiz uma casa gostosa e também muito bacana. Tijolo da minha casa, de rapadura baiana. O enganamento da casa, eu fiz de cana caiana. Lucas e Juan. Vai te amarrar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou para te ganhar. Para se despedir sem se explicar. Os Parazim. Tá doido que eu vou, fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é minha cuida, o mês pronto e acabou. Arthur Isaac. Vou trocar meu celular num Nokia tijolão. Que só manda mensagem e faz ligação. E do pessoal do Tora Saia. Vamos pular. Acho que eu peço aquele vinho do bom. E quando chegou o grande momento, todo mundo ficou apreensivo. Dedos cruzados para o anúncio do ganhador do presentão da construção da irmão Soares. E um ano de compras grátis do supermercado Estático. Maria Alves Teixeira tem 69 anos e muitos planos do que fazer com o presentão da construção. Vou reformar a casa por fora, tá precisando demais de uma reforma boa. Vai o que? Rebocar, trocar? Rebocar, pintar. Tá feliz com o prêmio? Demais da conta. Pode ir lá segunda-feira e já começar a preparar a sua obra, Aloares. Vamos entregar na casa dela. Já o Alexandre Rodrigues vai ficar um ano sem se preocupar com as despesas de casa. Ele que teve o benefício do INSS cortado, vai aproveitar bastante as compras no supermercado Estático. Deus que iluminou mesmo esse prêmio. E assim foi mais uma festa de cidadania. Com direito ao parabéns para a cidade de Nerópolis. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.